Louve, 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 adore ao Senhor Momentos tão difíceis, você passa em sua vida E não sabe o que fazer, o que vai acontecer Só pensando em desistir, achando que é o fim E que não tem jeito não Que não tem jeito não Situações da vida, questões mal resolvidas Te deixou na solidão, ninguém te deu a mão Problemas pra todo lado, triste é o teu estado Mas Deus tem solução Ele vai abrir caminho no meio do mar Ele vai mandar um anjo pra te ajudar Tempestade vai virar bonança Quando Deus falar A porta que ele abre, ninguém vai fechar Ele é o Deus do impossível, pode acreditar Os rios vão se abrir, muralhas vão cair É só você cantar O céu vai se abrir quando você chorar O inferno vai explodir quando o meu Deus plantar Operando ele, quem impedirá Ele faz o impossível pra você louvar Então ouve, adore, exalte a ele Você vai ver o impossível acontecer Então ouve, adore, magnifique o seu nome E ouve com fé, que essa bênção é pra você Ele vai abrir caminho no meio do mar Ele vai mandar um anjo pra te ajudar Tempestade vai virar bonança Quando Deus falar A porta que ele abre, ninguém vai fechar Ele é o Deus do impossível, pode acreditar Os rios vão se abrir, muralhas vão cair É só você cantar O céu vai se abrir quando você chorar O inferno vai se abrir quando o meu Deus plantar Operando ele, quem impedirá Ele faz o impossível pra você louvar Então ouve, adore, exalte a ele Você vai ver o impossível acontecer Então ouve, adore, magnifique o seu nome Louve com fé, que essa bênção é pra você Então ouve, adore, exalte a ele Você vai ver o impossível acontecer Então ouve, adore, magnifique o seu nome Então ouve, adore, magnifique o seu nome Louve com fé, que essa bênção é pra você Então ouve, adore, magnifique o seu nome Então ouve, adore, magnifique o seu nome Louve com fé, que essa bênção é pra você Então ouve, adore, magnifique o seu nome Louve, 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 pois ele é santo Louve, adore ao Senhor Amém